bom dia meu povo hoje é boa tarde que aqui já é boa tarde pessoal bom eu sou o marcelo você tá no canal fazenda cismaria vida na roça certo pessoal e hoje nós vai mostrar mais um pouco aqui da rotina do dia a dia na aqui na fazendinha certo meus amigos peço pra vocês deixar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer mais aqui dentro do youtube comenta muito aqui embaixo e se for novo não perde tempo não meu amigo se inscreve porque tem muito vídeo de vida na roça certo vou mostrar um pouquinho vocês o que eu já fiz aqui na roça e vai ter muito mais serviço então fica ligadinho que calor que tá aqui hoje viu pessoal mas enfim rocei a estradinha que dá acesso lá na estrada que vai lá no chuchuzinho depois eu mostro para vocês você também o nosso galinheiro pessoal certo então vou mostrar aqui para vocês como é que ficou nosso galinheiro coloquei algumas cestinhas aqui pessoal para as galinhas botarem que elas começou a botar tudo de novo aí meus amigos ó tudo roçado certo tudinho agora as galinhadas pode ciscar mas ciscar com gosto a gente deve estar com umas 30 galinhas aqui 3 galos e o pessoal aqui dá em torno de uns 300 metros quadrado viu esse cercado o indústrias eles colocam 5 galinhas por metro quadrado mas aqui deve estar um acho que nenhuma galinha por metro quadrado em pessoal bom vamos seguir o caminho aqui em cima que eu vou mostrar mais para vocês tá o que que eu já trabalhei aqui pessoal já tá meio tardinho deve ser umas 9 e meia da manhã céu azul olha que coisa mais linda pessoal quanto tempo eu não vejo um céu azul em continuar desse jeito dá até para nós ir na cachoeira não é mesmo vou virar a tela do celular aqui para vocês verem o meu serviço aí pessoal rocei a estradinha certo essa estradinha que vai até lá em cima naquela porteira não sei se dá para vocês ver mas depois eu levo vocês rocei aquela parte lá que eu falei que eu queria fazer uma horta para minha mãe aqui falta roçar pessoal mas aí tem muita manacá tem uns bicos de papagaio da minha mãe aí laranja jabuticaba então tem que roçar com carinho então eu vou fazer as partes que eu consigo chacoalhar o reio mesmo e depois eu venho aqui com cuidado faço devagarzinho certo meus amigos eu vou continuar o meu serviço aqui como eu tô sozinho eu não consigo filmar tudo para vocês mas sempre que tiver uma novidade eu volto para contar para vocês tá depois eu mostro os porquinho depois eu mostro as nossas angolas os nossos pintinhos e tudo isso mais um pouco já estou esquecendo meus amigos olha a novidade que eu tenho aqui para vocês a nossa pata voltou a botar pessoal já tem dois ovos é aquela pata ali ó a gente chama ela de regina e os gansos estão crescendo pessoal já já as feminhas já estão começando a pedir gala já já o joão e a teresinha que a gente achava que era fêmea ela é macho pessoal então a gente tem dois machos ganso já adultos e quatro filhotes de ganso no qual eu acredito que são três fêmeas e um macho porque o gato do mato comeu um há muito tempo atrás viu pessoal e a novidade é que até então já faz umas três quatro semanas que ele não aparece mais aqui certo meus amigos eu vou tomar o meu cafezinho certo e depois vou pegar o caminho do meu serviço e volto para mostrar mais novidades aqui na roça para vocês até já que calor pessoal mas eu tava com a cara cheia de mato tá louco dá para ver a diferença já eu vou virar a tela do celular e mostrar o que eu rocei antes do almoço certo e já já estou com fome viu meus amigos então fica ligadinho aí pessoal ali naquelas goiabeiras é estradinha ainda falta roçar lá porque ali tem os pés de laranja e aqui é cheio de flor da minha mãe então vou deixar para o meu pai roçar aí se der tempo ainda vou roçar esse pedacinho aqui que não tem nada aí para vocês verem certo meus amigos ali é uma mina de água pessoal então tem que tomar cuidado na hora de roçar para a mina não ficar exposta já passei aqui certo vim aqui para trás da casa um pouco pessoal que olha o mato nasceu nasceu com gosto certo é por aqui que a gente vai nas trilhas vou limpar também até lá embaixo para lá já está limpo então vou chegar até lá embaixo passei a maquininha aqui também no terreiro vocês verem que maravilha pessoal já dá outra cara não dá mesmo aqui também é cheio de flores para trazer umas mamangava aí para polinizar o maracujá então não vou passar maquininha aqui certo agora é a hora do almoço e eu já estou com uma fome viu meus amigos vou almoçar ver se eu consigo trabalhar mais um pouquinho porque mais tarde continuar esse calor eu vou é para cachoeira certo e eu mostro para vocês um pedaço da trilha e a cachoeira certo meus amigos antes de almoçar vou mostrar maquininha nova para vocês certo que foi arrumada foi para manutenção e depois também quando chegar outra peça eu mostro para vocês o que que estragou certo pessoal aí pessoal essa maquininha que eu utilizo certo o que tinha estragado era isso daqui pessoal aqui dentro tem uma uma barra de metal de aço então ela gira lá faz a barra girar e aqui tem um outro eixo e aí gira aqui também certo meus amigos bom meus amigos foi isso tá eu vou almoçar e depois a gente volta com mais novidades aqui na fazenda deixa o seu like tá para ajudar o nosso canal a crescer aqui dentro do youtube e já aproveita chama um amigo que gosta da vida da roça que gosta das coisas da roça para vir fazer parte da fazenda certo meus amigos a gente está rumo aos dois mil inscritos e desde já a gente agradece a todos que assistem aí e aí certo meus amigos até já fica ligadinho que eu já tô voltando é meu povo vamos pra cachoeira tá muito calor aqui vou pegar a trilha da cachoeira qualquer novidade no meio da trilha eu volto para mostrar para vocês mas aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo da trilha para chegar até a cachoeira então eu posso deixar aqui no card para vocês certo e também na descrição vou pegar o meu caminho aqui e já já eu volto para mostrar para vocês aproveitar esse calor tremendo a água geladinha aqui da Serra da Mantiqueira né não meus amigos bom meu povo já tô chegando aqui certo é muito rápido mesmo uns 10 15 minutos de trilha no máximo não sei se vocês já escutam mas ela é logo aqui certo vamos terminar de chegar chegando ali eu vou mostrar ela para vocês já tô sentindo a temperatura da água daqui mas tá um frio aqui dentro da mata pessoal rapaz tá frio mas frio mesmo bom cheguei na cachoeira ali é para chegar no segundo andar se você quiser entrar no primeiro você entra por baixo certo meus amigos eu vou entrar por baixo para mostrar para vocês e eu vou virar a tela do celular agora e aí pessoal ali é o primeiro andar lá em cima é o segundo andar do rapel vamos terminar de chegar né e o rapaz não tá liso é um pouco só mas tá liso mesmo aí ó meus amigos que maravilha pessoal eu vou me ajeitar aqui e já já eu mostro para vocês a cachoeira tem vida melhor mas não presta não viu mais um calor aqui na montanha meus amigos instalei a redinha tá aqui na pedra vai até naquela árvore mas eu vou furar a rocha aqui eu quero por essa rede aqui ó naquela corredeira ali meus amigos não tem conversa com nós não certo já já eu volto para mostrar mais coisas para vocês na hora que eu for no segundo andar aqui eu mostro para vocês a cachoeira de cima para baixo certo aí meus amigos aonde eu tava ali ó a rede pocinho primeiro andar da cachoeira deve dar uns 6 metros e aí continua meus amigos aqui deve dar uns 8 10 metros ali é o ponto de fixação do nosso rapel pessoal então a gente chega por ali por cima na trilha desce ali faz o rapel e desce até aqui certo meus amigos mas já tá ficando tarde tenho que ir embora para tratar dos chuchus das galinhas então eu vou recolher as minhas coisas e ir lá para casa certo e a gente continua o dia lá deixa aqui no comentário para eu saber o que vocês acharam da cachoeira e se vocês sabiam que no alto da montanha da Serra da Mantiqueira tinha cachoeira certo meus amigos fica de assim já já eu volto tá bom pessoal já chegamos tá vamos tratar das galinhas eu ainda tenho que fazer os puleiros dos pintinhos então depois que a gente tratar das galinhas a gente vai voltar fazendo o puleiro dos pintinhos para depois tratar dos chuchuzinhos certo vou deixar vocês no lugarzinho seus ali e jogar aquele mire igual vocês estão acostumados certo e fica ajeitada aí então vamos lá 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 aí pessoal trouxe um puleirinho provisório para eles que eu já tinha feito é mais para eles dormir ali agora certo já peguei também os frangos maiores que a gente vai abater esse fim de semana é só alguns pessoal ainda falta pegar mais ali estão as nossas angolinhas e o pó de serra e um pouco de quireira que eles espalham aí pessoal mas tá na hora de trocar esse pó de serra não é mesmo bom agora eu vou trocar a água deles certo são dois galões vou trocar primeiro e depois eu filmo para vocês e na hora que eu for colocar a comida deles vocês vê certinho certo ainda deve ter mais uma hora de sol falta tratar dos porcos mas já já a gente volta com outra novidade aqui para vocês bom pessoal já coloquei a água deles ali mas olha esse fim de tarde e esquentou nossa queria estar lá na cachoeira ainda sossegado na minha rede esqueci de levar o café pessoal fala a verdade mas tá bom na próxima a gente não vai esquecer não bom já já eu vou tratar dos porcos tô deixando o fubá de molho certo para inchar e quando eu for tratar eu volto vocês não precisam ficar preocupado não tá vocês vão ver os tutiozinho comendo ainda já desmamamos faz duas semanas quase tá indo para a segunda semana na verdade pessoal e a mãe deles ainda não entrou no cio e ela já está com o cachaço para apanhar a cria de novo depois eu mostro para vocês com detalhes certo as porquinhas que já estão prens e muito mais o nosso porquinho de engorda também cresceu pessoal deve estar dando uns 50 kg limpo já viu mas é isso aí vocês fica ligadinho que já já eu tô voltando bom pessoal já coloquei o trato para bicharada estão sentando o queixo eu vou virar a tela do celular aqui para vocês acompanhar certo e aí sancho pança tomando tudo aí fio esse é o nosso porco de engorda pessoal deixar ele engordar mais um pouco já já a gente vai matar ele certo agora esses daqui faz uma marquinha pessoal você já comeram tem soro ali ainda a pancinha daí está tudo cheio vamos ver aqui ó pessoal a pepa tá entrando no cio em pessoal que maravilha já já então o paulinho que é o nosso cachaça vai correr ela essa porquinha que até então não entrou no cio mas não então esse chiqueira que agora eu vou ter que dividir ele em dois certo pessoal fazer limpa de manhã fica tudo lavadinho e hoje de tarde só junto ali no cano e joga o cocôzinho deles embora e você fio tá comendo tudo aí não tá come tudo tá essa daqui panhou cria mesmo viu pessoal essa tá garantia olha a água ali vazando pra fora vamos ali fechar a torneirinha assim fica muito mais fácil hein pessoal olha pra vocês verem é só chegar aqui regular acabou o nosso problema aí ó visão de trás pra vocês e aí certo pessoal aqui pra trás de mim tá um matarelo né pessoal tá na hora de roçar passar a maquininha e derrubar isso daqui tudo eu tô pensando em fazer um pastinho de porco aqui pessoal emendar ali na frente descer com as tábuas até lá embaixo e subir com as tábuas aqui pessoal nessa direção aqui ó o que vocês acham da ideia e aí eu vou canalizar agora todas as bostas de porco pessoal e também vou tentar fazer um biogás certo com as fezes do porco pra gente poder utilizar aí pra esquentar a água pra inocular um cogumelo ter um gás natural certo meus amigos mas isso daí vai ficar um pouco mais pra frente então vocês vão acompanhando o canal que logo mais vai ter isso daí pra vocês entenderem um pouco mais sobre o biogás tá certo meus amigos vamos ver mais um pouquinho dos porquinhos comendo bom pessoal naquele ali eu coloquei ração e neste aqui eu vou colocar milho e aí come isso crianças certo vou jogar um pouquinho aqui pra vocês também a água fica aqui pessoal ó amanhã eu vou trazer outro porto de serra tirar esse daqui todo e colocar um outro no certo olha lá as angolinhas pessoal como cresceu oi Abigail oi alguns desses pintinhos aqui pessoal são de chocadeira tá não são todos de galinha não e as embrapas 051 foi a Larissa que comprou bom vamos cuidar mais um pouco da roça e já já a gente volta com outra novidade aí pra vocês quanto isso vocês vão ver os pintinhos comendo certo meus amigos olha que espertinho foi só colocar o coleirinho ali ó já começaram a bater a asa pessoal maravilha né e aí pessoal nossa roçada veio até aqui certo então onde eu falei que ia chegar a gente chegou rocei ali rocei ali ali nasce a mina de água e aí do outro lado dela eu também já rocei vamos lá pra vocês verem certo pessoal fez calor gastou um tanque da maquininha que é quase um litro ou um litro e mais um pouquinho pessoal sobrou uma gasolina ainda amanhã vou ver se eu roço mais um pouco aqui em volta da casa certo aí ó pra vocês verem dá uma visão daqui de cima falta roçar ali agora ó pegar a porta daquela casa e descer lá atrás dos porquinhos certo pessoal e fazer um aqui a gente fala mangueiro de porco pessoal quando se cria o porco solto e aí a gente trata de tarde e deixa eles soltos lá aí ó peguei aqui fui até ali embaixo cheguei na beira da casa e ali começam as flores da minha mãe pessoal então aqui são as laranjeiras alguns pés de rosa que ela plantou então eu não vou roçar não vou deixar pro meu pai roçar com carinho porque se ele cortar o problema é dele não é meu né meus amigos bom vamos ali tomar um café bem ajeitado tomar uma água nossa vocês não devem estar vendo nada aí agora com esse sol na cara sua pessoal mas fica assim certo já já eu volto com outra novidade aqui pra vocês bom meus amigos a tarde já tá finalizando certo tô indo ali pegar uma espiga de milho verde pra cozinhar hoje de noite amo milho verde pessoal mas primeiramente vim aqui despedir de vocês certo obrigado por ter assistido o vídeo por tá comentando por tá deixando like ajudando o nosso canal a crescer a cada dia a mais aqui no youtube certo fica tudo certinho aí que nós vamos ficar tudo na paz aqui também e até o próximo vídeo meus amigos certo tchau